O Pedro é um dos policiais novatos. Ele vai reforçar a Polícia Rodoviária Federal de Rio Verde. Nos últimos três anos eu vim estudando para concurso de carreiras policiais. A área policial sempre foi uma área que me interessou muito. Eu gosto da questão da dinamicidade. Cada dia que a gente vem, cada plantão que a gente pega aqui, é uma situação diferente. Então a gente foge um pouco dessa rotina. E a PRF, particularmente, eu considero como uma das melhores polícias do Brasil. Trabalho de excelência, equipamento padrão, tudo muito bom. Esses novos policiais foram aprovados em um concurso realizado em maio de 2021. Cinco meses mais tarde, todos foram convocados para o curso de formação realizado na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Esse treinamento é teórico, tem a parte teórica e tem a parte prática. Eles fizeram curso de tiro, fizeram treinamento prático de abordagens, fizeram todo tipo de treinamento das atribuições que a polícia faz hoje em dia. Dos 1.600 novos policiais, 70 atuarão em Goiás, especificamente em três delegacias. A de Porangatu, na região norte do estado, e as de Jataí e Rio Verde, no sudoeste goiano. Esses pontos, além de serem pontos que já tinham uma necessidade do efetivo maior, são pontos de fronteira. A fronteira com o norte, que é Porangatu, e aqui é a fronteira do sudoeste goiano. Jataí e Rio Verde, que a gente já há três, quatro anos já tem tido ocorrências diversas de apreensão de drogas, maconha, skunk, cocaína, tudo passando aqui por essa BR-060. A chegada dos novos policiais também é para reverter o baixo efetivo nestas delegacias, que já contavam com poucos agentes e ainda sofreram várias baixas de policiais que se aposentaram recentemente. Agora eles estavam aqui fiscalizando o ônibus, normalmente essa é uma fiscalização com foco em criminalidade, olhar se não estava transportando algum tipo de lixo, maconha, arma, se tem mandato de prisão. Eles também estão fiscalizando o trânsito, estão abordando veículos para fazer fiscalização de documentos, fiscalização de equipamentos obrigatórios e essa turma vem para somar, para a gente entregar um serviço melhor à sociedade.